De volta ao vivo pra toda a região, olha só, três mulheres foram presas depois de furtar supermercados em Aracatuba. Repórter Marcio Adalto está em frente ao primeiro distrito policial e tem as informações pra gente. Adalto, bom dia pra você. Elas conseguiram levar muita coisa? Elas tentaram levar quase mil reais em produtos, mas não conseguiram. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Interior. O mais assustador disso tudo foi que duas dessas mulheres estavam acompanhadas pelos filhos. Um bebê de três meses e uma criança de três anos de idade que acompanharam tudo. A saga dessas criminosas só foi interrompida quando elas tentavam sair do terceiro supermercado e foram paradas pela equipe de segurança. A ação delas foi monitorada pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento e nós tivemos acesso a essas imagens. Vamos ver. Uma das mulheres, Michele Paula da Costa, pega alguns xampus e em seguida os esconde na bolsa. Aqui, as imagens mostram o momento em que o grupo é abordado pelos seguranças. Em seguida, as três são levadas de volta para dentro do supermercado. Ao lado de Michele aparecem Cristiane Clara e Stephanie Gomes de Oliveira. As crianças acompanham tudo. Observe que a quantidade de produtos furtados enche duas mesas. Vale ressaltar aí a atuação da equipe de segurança desse supermercado que prontamente perceberam a atitude suspeita e logo agiram. Algo muito difícil de acontecer porque geralmente essas pessoas passam despercebidas. Para se ter uma ideia, no primeiro estabelecimento que essas mulheres foram furtar, elas conseguiram levar um fado cheio de caixas de leite, embora sem serem vistas. Mas, dessa vez, elas foram presas, trazidas aqui para o primeiro distrito policial e autuadas em flagrante por furto qualificado. Infelizmente, as crianças foram entregues ao Conselho Tutelar de Aracatuba, já que os pais delas também estão presos. É a família do crime, né, Maestro Adalto? É uma situação complicada que a gente sempre fala, inclusive, aqui no nosso SBT interior. É uma prática, uma estratégia comum de quem comete esse tipo de crime, viu, Adalto? Por quê? O que acontece? Quando você está com a criança no colo ou com uma criança de mão dada, na teoria não levanta tanto a suspeita. Parece que é uma família ou uma mãe com um filho que está no local. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não prestando atenção nessa movimentação. Mas, de certa forma, a equipe, como Adalto falou, estava em cima, estava acompanhando pelas câmeras de segurança da central de monitoramento. Quando perceberam que tinha algo de errado, os agentes ali do supermercado desceram e fizeram abordagem e acabaram encontrando tudo isso que aconteceu. Lamentável colocar criança no mundo do crime. Já tem o pai que está presidiário, a mãe agora atrás das grades. O que vai ser do futuro dessa criança caso realmente continuasse com essa família? Afinal, acharia que o crime é a coisa mais certa a se fazer. A gente sabe que é bem diferente disso. Obrigado pela participação. Márcio Adalto falando ao vivo de Arasatuba.